VTube anuncia a gravidez de Eliezer. Anúncio de que estão esperando o bebê foi compartilhado pelo casal nas redes sociais nesta terça-feira, em 20. Os dois oficializaram o relacionamento em agosto deste ano. A youtuber e ex-BBB VTube anunciou que está grávida do também ex-BBB Eliezer. A notícia da gravidez foi compartilhada pelo casal nas redes sociais nesta terça-feira, 20. O namoro de VTube, que participou da edição de 2021 do Big Brother Brasil, e Eliezer, integrante da edição deste ano do reality, foi oficializado em agosto. Na legenda da foto postada nesta terça no Instagram, VTube comemorou a novidade. Sim, estou grávida, vamos ter um bebê coração amarelo, estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa pra ver o seu rostinho meu pacotinho. Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser, postou a youtuber. Eliezer também compartilhou a notícia em seu perfil do Instagram com um vídeo em que aparece ele e vi conversando com a médica sobre a gravidez. Na mensagem, ele disse que já se tornou um pai chorão. A vi está grávida e eu sou o cara mais feliz desse mundo, disse. Senti tanta coisa que é impossível colocar em palavras, completou. Recentemente o casal se casou na capela do Rock in Rio. No programa Bautas Horas, a ex-BBB ainda brincou ao dizer que eles teriam que casar novamente em Las Vegas, para oficializar o matrimônio. VTube participou da edição de 2021 Dove Big Brother Brasil, enquanto Eliezer foi Dove BBB 22, a última a ser exibida na Globo. Ambos ficaram entre o top 10 do programa. Os dois se conheceram depois que o brother saiu da casa e começaram a namorar.